Salve, gordinhas e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, né, gordinha? Nesse ritmo de balada louca. Galera, eu nunca peço isso, mas lá de início, se você é novo, se inscreve no botãozinho vermelho, a gente tá rumo aí 24 mil inscritos. A meta esse ano é 30 mil. Então se inscreve, dá essa chance, se você quer ver mais vídeos nossos, e também assina aquele sininho, sininho louco lá, né? Que ele vai fazer assim no teu ouvido, ó. Vídeo do Casal América, entendeu? Ele vai fazer isso, com certeza, tá? E também o que a gente tem feito, as nossas lives são nas redes sociais, ou no Facebook, ou no Instagram. Então todas as redes sociais estão aí na descrição, segue lá, demorou? A gente vai na sua terapia rapidinho, né? E depois, galera, é interessante o que a gente vai fazer hoje. A gente vai comprar algumas coisas, pra quem não sabe, a Habe é muçulmana, né? Sim, eu sou uma mulher boa. Quase chega no fim do Ramadan. Ramadana. 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 Exato. Entender, Ramadana. E... Que é o mês sagrado dos mundos humanos. Nós comemoramos, ficamos de jejum, se pudermos, e oramos muito, lemos o Alcorão, e por aí vai. Como ela não pôde fazer tanta coisa no Ramadana, porque... Ramadana, vai. Ramadana. Porque, tipo, ela não pode ficar de jejum igual eles ficam, por causa dos remédios que ela toma. E isso é totalmente aceitável dentro do Aslan. Quem não tem saúde boa, não é obrigado a ficar de jejum. Eu não sou muçulmana e vou participar disso, porque é comida, não é mesmo? Sim, eu e Eve nós comemoramos o fim do Ramadan com um festival de três dias. E nesse festival nós comemos muito. O ponto é, nós vamos... Depois da terapia nós vamos no mercado e vamos comprar as coisas e no final mostrar quanto custou tudo aquilo. Exatamente. Eita, nós. Caraca, quase me engoliu aqui com essa boca aí de sono. Galera, acabamos de sair aqui da terapia e estamos indo direto agora aonde mesmo? No Kruger. Compras, não é? Você gosta de fazer comprinhas, adora. Toda mulher gosta, né? De gastar o dinheiro do homem, ou gastar o dinheiro do amigo, ou do vizinho. As mulheres gostam de fazer isso, né? E eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês mulheres devem saber que é muito mais gostoso gastar o dinheiro dos outros do que gastar o nosso dinheiro, não é mesmo? Amor, eu sinto te informar, mas eu acho que a sua carreira como cantor não vai dar certo. Galera, eu tô com o pé inchado de novo, se não melhorar, eu vou ter que ir numa clínica de novo. Exato. Todo ano acontece isso, quem assiste os vídeos aí há muito tempo, eu tô mancando aqui. Primeira coisa que a gente vai pegar é o quê? Ervas. 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 Entendeu? Pra fazer aquele baseado show e dar aquela fumadinha. Mentira. É porque essas comidas que elas fazem, que ela vai fazer, eu acho que é bem temperada, né? Sim, sim, eu nunca comi esse prato e eu vou fazer esse prato. Olha o cheiro de tempero que tá aqui nesse setor. É um cheiro gostoso mesmo, eu gosto. Galera, isso tudo é tempero, gordinha? Tudo, né? Vai até lá embaixo. Sim. O que é isso? Qual que é esse primeiro que você vai pegar? Ah, é um cuminho. Eu esqueci como se chama em português, gente. O que é isso, gordinho? Peraí, eu acabei de pegar isso. Por que eu peguei isso? Hum, o que é isso? Gengibre. Hum. Em pó. Não sou tão fã de gengibre, mas vamos ver se é bom, né? Essa comida aí que ela tá fazendo de romântica e ao mesmo tempo comemora de desípera. Ah, louca. Ô, mais um. Qual é agora? O que é isso? É um tempero. Tempero de quê? Qual o nome disso? O que é isso? O que é isso? O problema é que eu não sei identificar temperos, então, em português, quando alguém fala isso, 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 eu entendo. Em inglês, quando alguém fala isso, 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 eu entendo. Mas eu não sei qual nome corresponde com qual nome e em qual língua. Tá, esse é qual. Em inglês é cloves. Eu esqueci como se chama em português porque eu tô toda confusa. Achei mais um tempero. Achei mais um tempero. Hum, o que que é? É pimenta. Pimenta. Putz, tu não vai me dar uma comida de vulcão, não, né? Não, eu só vou pôr um pouquinho. Talvez eu vou até colocar menos do que diz que eu devo colocar na receita. É, quem não sabe aí do canal, quem tá chegando aí novo, eu odeio pimenta. Tanto que na comida mexicana que a gente come aqui, é bem pouquinho que a gente come. Sim. Aqui, ó, como é que é tempero? Tompeiro. Em vez de... Tempero. Não, tompeiro. Tompeiro. Você tem que botar sempre um pouquinho de tempero. Quem não sabe, o Jacquin é um jurado no Masterchef. Tempero, porque sem tempero não dá certo sem tempero, não? Coisa interessante, os sals aqui não são em saquinhos, olha como é que eles são. É tudo em pote, tá vendo? Uhum. Dificilmente tem aqui em saquinhos, né, baby? Eu acho que eu só vi em saquinhos uma vez na minha vida, gente. É, aqui é tudo assim, em potes. E terminamos aqui nos tempero. Tompeiro. Tompeiro, uhum. E agora? Ok, agora precisamos comprar gengibre inteiro, assim, grande. Ah, pode ir. Precisamos comprar um limão. Eu vou comprar dois, só pra, tipo, ter certeza de que eu vou ter esse fungente. Um gengibre, mais dois limões. É, o formato não é tão legal assim não, viu? Ok. Alho. Ela ficou vermelha. Vai, meu querido. Vambora, vambora. Tem vários, ó, gente. Olha o tanto de carne. Isso aqui é tudo orgânico. É. Isso é muito mais. Ah, é? Uma coisa interessante que a gordinha acabou de falar. Coisas orgânicas nos Estados Unidos são mais caras. Bem mais caras, viu? Sim. Hummm. Hummm. Depois do zantar, né? Hummm. Hummm. Aqui já não é orgânico, né? Não, não é orgânico, não é natural. Ah, não é natural. Ah, não é natural. Então, é um frango... Ah, é um frango quimical, então. Não é natural, é quimical? Não, é natural. Não é natural, gente. O louco. As pessoas estão olhando pra mim como se eu fosse um retardado mental. Elas acham que eu sou retardado mental. Pela brincadeira, ô louco, bicho. Se vira nos 30 aí, gordinha. Ela tá toda vermelha com vergonha. Ó, isso é bom. Sim, é muito bom. Isso é muito bom, gente. A gente comendo aquele que a gente fez com as nossas amigas, né? Sim. Com aquela janta indiana. E esse pãozinho de alho, ó. Olha, é delicioso. Sucesso. Se você está nos Estados Unidos, compre, cara. É muito bom. Cenourinha para a gordinha ficar. Amarelinha ou laranjinha. Você é um coelhinho? Não, mas eu tenho uma história pra contar. Quando eu era quem eu gostava tanto de cenoura, que eu realmente fiquei laranja nas mãos. O meu sobrinho também é a mesma coisa. Lembra quando você foi em Portugal? Lembro. A mão dele toda laranjada. Enfim, chegamos em casa. Eu tô cansada. E vamos lá. A gente prometeu que ia falar o preço de cada coisinha, quanto deu total. Pra vocês terem uma noção, porque isso é um jantar que a gordinha vai fazer lá do... Como é o nome do negócio? Eu esqueci. Eid al-fitter. Que é depois do ramadana. Entendeu? Então... Depois do ramadana. O ramadana. Esse aqui, gordinha, o que que é? Limão, limão amarelo. É, pegamos dois. Quanto deu? Dois sólides. Um e noventa e oito. Exatamente. Gengibrão aqui. Que ela pegou algumas pecinhas. Quantas, mais ou menos? Umas quatro, cinco. É, por isso. Deu quanto aí? Um e quarenta e quatro. Hum. Pegamos também um leite condensado, que foi quanto? Um e treinta e nove. Porque a gente tem mais dois lá, e é a surpresinha que eu vou fazer pra gordinha, que é o brigadeiro. Dos temperos que a gente vai mostrar agora, faltou um, né? Que você vai pegar em breve. Qual que é? Coentro. A gente quase pegou lá no final, mas ela pegou errado. Ela pegou dois de um que a gente vai mostrar, que a gente vai falar qual que é. Mas esse aqui é o qual? Cominho. Cominho, que custou? Três e oitenta e nove. Teve essa aqui também, que é o que, baby? Cloves ground, é isso? Ground cloves. Hum. Sim. E é o que? É cravo. E quanto custou? Quatro e noventa e nove. Tudo isso, galera. Vai falar nos comentários quanto custa no Brasil, tá bom? E esse é o que a gordinha pegou dois repetidos, que é o que? É cardomomo. Então é o carro da mãe. Sim, carro da mãe. E em português é cardomomo. E quanto custou, gordinha, esse aqui? Cinco e quarenta e nove. Lembrando que esse foi o que ela pegou repetido, que era pra ter pego o coentro, né? Exatamente. Vamos lá. E ela pegou também um tempero aqui de gengibre. Esse eu sei. Ginger. Exato. Quanto custou, gordinha? Quatro e noventa e nove. Vamos lá. E uma coisa que eu não gosto muito, que é pimenta. Mas qual que é a pimenta? Pimenta caína? Caína? É igual aquele carro lá, Porsche Cayenne. Tá vendo? É, Cayenne. Entendeu? E quanto custou, gordinha? Três e vinte e nove. Ok. Vamos lá. Aí a gente pegou duas pecinhas de frango, que eu achei que a gente falou no vídeo, mas vou mostrar de novo. Esse aqui custou cinco e noventa e sete. Cada uma veio com duas peças grandes de frango. E esse, seis e vinte e cinco. E os preços não são iguais porque o peso mudou de pacote por pacote, entendeu? Depende do pacote. Pausa, pausa. Corre, senão vai estragar a carne. A carne tá aqui fora quase uma hora já, gente. A gente tentando gravar. Agora sim comprou salgão para a gente fazer churrasco brasileiro. Não. Ah, não. Não foi. Galera, trezentos e sessenta e nove gramas custou um e quarenta e nove, certo? Exatamente. Vamos lá. Aquela coisa do bafo de alho, né? Compramos três cabeças de alho. O que custou? As três juntas custaram dois dólares e tinta sem. Diga aí nos comentários para nós. Ah, essa aqui é a maravilha dos deuses? Que é o quê, gordinha? É o quê isso aqui? É um pão indiano chamado pão naan e o sabor de alho. Amo coisas com alho. E, gente, cada um era R$2,50. Se você comprar R$2,00 é R$5,00 e por aí vai, né? Os três, R$7,50. E por final, porque a nossa amiga aqui é uma coelhinha, né? Aí. Come. Esse pacotinho de cenoura, quanto custou? R$1,79. Quanto vem aqui? Vem quase um quilo de cenoura. 907 gramas. Exatamente. É cenoura para dar e vender. E vamos lá. O que mais interessa? Essa compra inteira, quanto custou para nós aqui nos Estados Unidos? E, por favor, deixe depois também nos comentários quanto vocês gastariam no Brasil. Para a gente ter essa noção de diferença. Porque eu estou há anos longe do Brasil e não sei mais os preços daí. Tudo isso custou R$55,00 e R$13,00. Exatamente. Mas era para dar quase R$60,00 e pouco. Porque ela esqueceu do outro que ela comprou errado. Exato. Eu esqueci do outro. Deixa aí nos comentários que vocês estão achando do vídeo. Deixa aí as suas opiniões. Deixa aí os preços. Se vale a pena. Quanto que é no Brasil demorou. E não se esqueçam de deixar aquele likezão. Redes sociais estão todas nas inscrições. Segue lá. Porque também a gente está fazendo lives lá frequentemente no Instagram e no Facebook. E o logozinho também que está aparecendo aí. Se inscreva. Dê essa chance. Estamos rumo a 30 mil inscritos. Vamos lá. A meta desse ano é 30 mil. E estão aparecendo na tela os dois últimos vídeos que são show de bola. Ascensão, por favor. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É better, é better, é better.